Vamos lá, vem aqui para a vista sul, eu vou manter essa nomenclatura, e aqui ele vai te mostrar dois níveis iniciais, que são o nível, está a zero no nível da fundação, e o outro a 4 metros dele, está mostrando em milímetros. Então, pressiona o N para abrir as unidades de medida, e aqui faz uma alteração, alterando para metros com duas casas decimais. Excelente, não vou deixar símbolo de unidade, nem mais nada ali. Como que eu quero esse meu projeto? A primeira coisa aí é você definir, se bem que depois também nós podemos criar mais níveis. Então, inicialmente, eu vou criar um edifício de cinco andares. Então, nós vamos ter aqui o térreo, onde não vão ter apartamentos, vão ser aqui um hall de entrada, um salão de festa, um salão de jogos, e depois, acima nos outros níveis, nós vamos colocar aqui, linkados, alguns apartamentos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui selecionar primeiro o nível 1, vou até mudar o nome aqui, eu vou chamar de térreo. Vou colocar uma nomenclatura aqui, que é NA, o que seria isso? Nível acabado. O nível acabado, todo projeto que tenha nível acabado, você vai contabilizar laje mais o acabamento do piso, seja ele em porcelanato, seja ele em laminado, etc. Geralmente, são cinco centímetros para esse nível de acabamento. Isso vocês vão entender melhor no próximo módulo, que vai ser sobre design de arquitetura. Quando você altera o nome dele, ele pergunta se você deseja também mexer no nome das plantas de piso, alterando nelas aqui correspondentes. Ok, vou clicar em sim, e eu passo a ter aqui uma nomenclatura de térreo NA, ou seja, nível acabado. Se é o nível acabado, ele não vai ficar no nível da fundação, que é zero, vai ficar um pouquinho acima. Inicialmente, nós vamos colocar aqui 0,6 para deixar ele a 60 centímetros da nossa fundação. E aqui o nível 2 vão ser a inicialização dos apartamentos, então vai ser o primeiro pavimento com os apartamentos. Vou colocar aqui, por exemplo, um pavimento. Beleza. Deseja modificar aqui? Sim, ele vai trocar nível 2 para um pavimento. Ou o primeiro pavimento, ou você pode nomear da forma que você preferir. Aqui eu tenho duas formas de organizar. Eu quero uma distância de 3 metros para cada um dos níveis do apartamento. Então, se o primeiro, o nível aqui do térreo acabado começou a 60, o próximo aqui vai ser a 3,60, porque ele sempre toma base de acordo com a fundação. Você pode alterar ali no 4, ou você pode vir na cota que ele coloca aqui e simplesmente colocar 3. Então, são uma distância de 3 metros. Percebam que ele ficou aqui exatamente com 3,60. Agora, como eu falei, nesse meu projeto, eu quero do pavimento 1 ao 5 e mais a área da laje acima, que é a cobertura. Então, vamos estruturar aqui da seguinte forma. Aliás, não precisa ser 5, não. Vamos colocar somente 4, porque todos os pavimentos que vierem acima vão ser um cópia dos outros. Então, assim, não tem essa necessidade de estender demais isso aqui. Vamos fazer o seguinte, eu poderia utilizar aqui 3 ferramentas para copiar isso. Deslocamento, utilizar o recurso de cópia, a própria ferramenta de copiar ou a ferramenta matriz. Vou fazer com a mais rápida, que é a ferramenta de copia. Então, seleciona aqui essa cota do primeiro pavimento, pega a ferramenta copiar, clica aqui sobre esse ponto, arrasta um pouquinho para cima e digita 3, dá Enter. Pronto, significa que a 3 metros foi criado uma nova cota. Mesma coisa, copiar, joga para cima, 3 e dá Enter. Mais uma outra. Percebam o seguinte, eu estou fazendo dessa forma com cópia, porém, desse jeito, ele não está me dando outras plantas de piso aqui. É possível que eu crie essas plantas de piso depois? Sim. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui dentro das opções de vista, e aqui nós vamos ter alguns recursos para que nós criemos plantas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a planta de piso, que é o que eu quero. Eu vou criar aqui duas plantas de piso, baseadas no nível 3 e nível 4. Ele não me mostra os outros porque já possuem plantas de piso. Então, não tem problema. Quando ele não tem planta de piso associada, aqui, vou voltar para a tomada azul, ele fica preto. Eu esqueci de falar isso antes. Quando ele tem planta de piso associada, ele fica azul. Aqui você vai poder renomear, vai poder trabalhar todas as modificações necessárias. Se você precisar de inserir um nível, a ferramenta fica aqui. Em arquitetura, nós temos aqui o recurso em dados de nível acima, que é LL ou eixos, que são diferentes. Nesse caso, nós precisamos de trabalhar com nível. Se eu insiro um nível através dessa ferramenta, ele já coloca para mim aqui de forma automática a planta de piso. É menos trabalhoso. Aí depois eu posso simplesmente aqui pressionar uma vez o ESC para sair dela, selecionar e editar a cota, bem como a sua nomenclatura também.